Zona Oeste, Zona Norte, só novinha ignorante Zona Leste, Zona Sul, só novinha ignorante Senta aqui, Kiki, senta, senta mais que cadeirante 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 Sentar, tentar, tentar, tentar mais que cadeirante Vamos no joelho jogar no buracá que é o menor elegante As novinhas da zona leste senta, mas que cadeirante As novinhas da zona leste senta, mas que cadeirante Novinha, tu é safada, vai uma pergunta interessante Novinha, tu é safada, vai uma pergunta interessante Tu chupa gostoso minha pica, ou tu senta mais... 30 mais que um cadeirante Tu chupa gostoso minha pica, ou tu senta mais que um cadeirante 30 mais... 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 30 mais que um cadeirante Tu chupa logo, é Fabi logo que fala né Zona oeste, zona norte, só novinha ignorante Zona leste, zona sul, só novinha ignorante Senta aqui, caqui que senta, senta mais que cadeirante Senta aqui, caqui que senta, senta mais que cadeirante Senta aqui, caqui que senta, senta mais que cadeirante Senta aqui, caqui que senta, senta mais que cadeirante Mão no joelho, joga no buracá, que é o menor elegante As novinha da zona leste, senta mais que cadeirante As novinha da zona leste, senta mais que cadeirante As novinha da zona leste, senta mais que cadeirante As novinha da zona leste, senta mais que cadeirante Sentamos, 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 senta mais que cadeirante Novinha, tu é safada, vai uma pergunta interessante Novinha, tu é safada, vai uma pergunta interessante Tu chupa gostoso minha pica, ou tu senta mais... 30 mais... 30 mais... 30 mais que um cadeirante Trinta mais, trinta, mais 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 trinta,